Fala galera, sou o deputado André Zin Siciliano. Queria deixar aqui pra vocês que vocês tenham um fim de ano de muita comunhão. Que você possa, no dia do Natal, pegar aquele tio que você passou o ano brigando por causa de política. Que você supere essa briga. Seja lá seu tio, um petista, um bolsonarista. Final de ano é época da gente estar em comunhão com as pessoas, em comunhão com o Papai do Céu. E esse é meu recado. Que vocês tenham um feliz Natal, um ótimo ano novo. De muito amor, muita paz, muita comunhão. Tamo junto.